Vai chegar, é bom parar o... debuff, né? Na verdade, pode parar os dodges. Você levou a DC, né? Sem dodge, sem dodge. O dodge que tá lá de Sorcerer. Galera, é o seguinte, ele só toma mais kill. Tá vendo esse negócio de terra pra frente? Quando a gente parar o DPS, a gente vai voltar quando ele soltar essa skill de terra aí, entendeu? Para, 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 para. Pera aí, pera aí. Aí, ó. A gente tem que se preparar, quando soltar aquela skill de terra, a gente vai. Entendeu? Recupera MP aí, o sócio e tudo. As skills de VP tem que jogar só depois dos 25%, hein? Então, aquela skill lá do SM lá, depois dos 25%, né? Mas, do PT lá. Foi o segundo esse aí? Escutaram, hein? É, muito fácil. Pô, quando nós bater, vai bater com tudo agora? Depois dos 25%. Não, começa bem. Tá no... Tá no caudinha, tá? Tô curando. Tô curando, tô curando. Dá uns taunt aí de longe aí, mesmo. Pra ver se ele beira então. Ó, não é bom colocar o bad também na PT do WoW não, velho. Pra ele pegar pra correr. Tem que colocar. Ele vai colocar, relaxa. Eu acho que já podia usar o pois, hein? Renovem scrolls de terra e fogo aí quem quiser. O fogo tá com 3 minutos. Só usem a geléia quando for pra usar as skills de DP, velho. Pra não morrer antes disso e perder. Pode ver se mais um pouquinho se dá pra ele, velho. Aí, manda aí o... Manda o WoW. Humberto, cê pode até lá bater um pouco, hein? Não, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Me avisa 5 segundos antes de bater pra mim. Aí agora, vamo, vamo, vamo. Galera, conta aí. 1 minuto e 10 agora, hein? Mano, agora é full DPS agora. O DP só depois dos 25% lembram-se. Não, rebeta, rebeta, rebeta ele agora, velho. Já vim de DP só. Meu, tem que... O DP tá aí no final. Alguém, alguém marcou aí um minuto e 10? Foi 24 e 40. 24 e 45 por aí. Hum, hum. Tá, tá. 40. E esse é o... Então, 23. Segundo, né? Não, esse é o segundo. Esse é o terceiro. É no quarto, Bede. Vai nascer os ADDs. Antes do quarto. Quarto ou outro quarto. Quem vai usar ADD? Eu... Já pode, já pode. Não, não é pra bater ADD. Ok. Continua no bot. Já tô aqui na posição dos ADDs. Primeiro, quando nascer você me fala, Bede. Ah, o Alark tá indo bem. O Alark tá indo bem. Tá liciando bem o HP. Muito bem mesmo. Tá mesmo. Usa o DP agora. Usa o World of Destruction e eu escrevi DP do SM. Passou. Perfeito. Então, vamo lá. DP. E eu uso o World? Usa, usa, usa. Eu uso o Blind, se eu precisar usar Blind. O ADD tá ruim, velho. O ADD tá ruim, velho. O ADD é nos... Tenta botar aí, velho, enquanto... Puxou, puxou, puxou. Boa, velho. DP tá lá. Se eu precisar usar Blind alguma coisa, avisa, por favor. Aqui não adianta. É, não adianta, velho. Se não, você vai puxar e vai fuder nós. Cara, eu acho... Eu acho que seria até soltar um Brilhante antes. Já soltou, meu filho. Olha lá. Soltei, foi mal. Vai nascer o... Vai nascer o... Vai nascer o segundo ADD agora. Não é o... Não é o bad? Acho que sim. Vai nascer. Burn, 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 burn. Beleza. Segunda leva de Burn agora. Tem, mas é bom. Em 22 minutos ele vai acertar o coi. Vai fechar. Vai fechar. Não, não, calma. Fala a letra do tempo não, pelo amor de Deus. Tem algum ADD com vocês aí? Não. Não, né? Não. Porra. Caralho. Cola no boss. Cola no boss. Cola no boss. Cola no boss. Vai fechar. Vai fechar mesmo. Fui de cura. Aqui tal? Aqui tal? Aqui tal? Aqui tal? Aqui tal? Eu vou da pedra. Já mandei. Vai fechar. Vai fechar. Aqui tal, Niro? Mandou? Vai fechar. Morri. e você não morreu em não morreu a dinheiro E aí Da terra aí, da terra aí. Caralho! Foda-se, não beijas! Vou chorar, velho. Malec, tem que pegar uma tua monna, alec, para tu vir, né? Tu, tu. Mas é essa agora, hein? Mas é boxo, Fael. Você que gravou isso, foi Fael? Diga pra mim que você gravou isso. Como você me gravar, né? Linda, velho! Pera, 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 põe o loot, fecha o loot pro líder, quem tem o líder que tá aqui em golfe, por favor. Mas não, mano, bom, cê sabe que a caixa pode abrir depois, né? Mas por favor, mesmo assim, coloca. Adianta sim, mano, adianta sim, põe aí. Sembrando, se trocar a espada, eu compro aí. Quem marcou o DPS aí? Bota o DPS, falou do boss aí. Eu marquei, eu achei, eu venho aqui. Ajuda, ajuda, tem quebrar essa caixa aí, bicho, que você já perde mais. Caralho, velho. É mais difícil, é mais difícil quebrar ela. Eita, mandou o botão, tá, ou... Vai vir, mandei, mandei tudo, pô. Lembrando que se dropar a espada, tem muito, é bom. Cadê, 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 cadê o DPS? Não bota, não bota, já, pio. É, é louco. Já não pede uma coisa louca, porque cê não pede uma coisa louca. Caralhozinho é BR? É cara, é cara, é cara. Falei que eu tinha um DPS bom, maluco. Parabéns, galera. Nós é fora. Caralho, mano. Tem gente que vai abrindo auto-ataque. Tem gente que vai abrindo auto-ataque. Tem gente que vai abrindo auto-ataque. Não vai dar tempo do Eroso assim, não, velho. Olha lá, vai acabar o Eroso antes, mano. Olha lá, cara. Quase. Foi, foi, mano. Tem um talo, né? O líder. Fala que vem a espada, velho. Caralho, velho. Eu não vou abrir essa porra, não. Tô com ela chorando aqui já, velho. Foi. Tchau. 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 Tchau.